Pode acelerar pra Motocenter Everest essa semana, a loja tá bonita, recheada pra você comprar e tem boa notícia, né? Exatamente, toda a linha pronta entrega com preços imbatíveis e você vai comprar sua moto agora. É a hora pra você comprar. Vamos começar com esse modelo que é? Vamos lá, LIDI 110, a moto pra toda a família. Preço promocional, consórcio nacional Honda, 36 parcelas de 208 reais. Quanto? 208. Você não entendeu errado? 208 por mês? Essa moto é sua, tá fácil, viu? Mais modelo. CB300, máquina, 50 parcelas de 328 reais. 328 reais por mês, a única dor de cabeça que tem escolher a cor, né? A preocupação, que cor que eu quero, que cor que eu não quero. E tem mais boa notícia, tá mais fácil de aprovar crédito, tá fácil financiar, vem conversar. Pra encerrar esse modelo? CG150 Fan ESI, 36 parcelas de 238, consórcio nacional Honda. E tem mais pela loja, tem outros modelos, vem pra cá, pensa em Honda, zero quilômetro, vem conversar com quem entende do assunto. O endereço daqui é? Avenida Guarulhos 2067, próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos e o telefone é 2414-3500. Faz o seguinte, acelera pra Motocenter Everest que perde negócio? Não, vem, isso vai sair de moto. Pra loja!